O promotor Lincoln Gakia de Presidente Prudente estava entre os alvos da facção criminosa que planejava sequestrar e matar autoridades. O plano foi frustrado pela Polícia Federal. Eu vou chamar o Rubens Nakato, que está em frente ao prédio do Ministério Público. O que você já sabe, Nakato, sobre esse caso? Bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Polícia Federal, então, desencadeando esta operação de hoje para desarticular todo este plano. Mais um plano de uma facção criminosa na tentativa de extorquir mediante sequestro e também matar autoridades brasileiras. Entre estas autoridades, políticos, como o senador Sérgio Moro e também o promotor de justiça do GAECO, Lincoln Gakia, que atua no MP aqui de Presidente Prudente, também era alvo aí, viu, dos ataques, das ações dessa facção criminosa. Lincoln Gakia foi autor do pedido de transferência dos principais líderes do PCC, inclusive Marcos Willias Erbas Camacho, Marcola, que estavam na P2 de Presidente Wenceslau e foram transferidos para presídios federais em fevereiro de 2019. A gente acompanhou, inclusive, toda a mega operação que foi estruturada para fazer essa transferência dos líderes da facção para esses presídios federais. Uma operação gigantesca, mesmo muito grande, com esquema de segurança muito forte para que tudo caminhasse ali, né, conforme o planejado pelas autoridades paulistas e também federais para fazer, então, essa transferência dos líderes da facção criminosa. E, antes disso, desde 2018, quando Gakia já tinha pedido essa transferência desses líderes, enfim, desses presos, ele já vinha sofrendo ameaças e, por isso, passou ali a andar com escolta policial, policiais fortemente armados fazendo, inclusive, até hoje, né, essa escolta do promotor de justiça. Polícia civil também do estado já tinha feito outras descobertas, né, de planos da facção para torturar, sequestrar e matar autoridades, principalmente o promotor de justiça. Tentativas frustradas, planos frustrados que foram sendo descobertos aí ao longo do tempo, principalmente depois do pedido de transferência desses presos. Olha, o plano de ação agora, descoberto pela Polícia Federal, também poderia ocorrer, de acordo com as investigações, de forma simultânea, com ataques concentrados nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e também no Distrito Federal. Operação de hoje, que contou ali com forte efetivo policial, cumpriu dezenas de mandados de busca e apreensão e também de prisão. Principais presos, segundo Polícia Federal, foram capturados nos estados de São Paulo e também do Paraná. Então, Polícia Federal fazendo essa grande operação de hoje para desmantelar todo esse esquema criminoso, né, que planejava mais um ataque aí contra autoridades brasileiras, entre elas, reforçando, senador Sérgio Moro e também o promotor de justiça do GAECO, Lincoln Gaquia. Jéssica? Tá certo, muito obrigada pelas informações. Na Cato, falando ao vivo da Polícia Federal.